Boa noite. Guarujá quer impedir novas invasões de áreas no município. Durante o fim de semana, um terreno próximo à comunidade Cantagalo foi limpo e demarcado e, segundo a Prefeitura, seria invadido. O local deve ser utilizado para a construção de casas populares para atender exatamente moradores do próprio Cantagalo e de outras áreas invadidas, muitas consideradas de preservação ambiental. Hoje, autoridades da cidade realizaram uma reunião para discutir uma maneira de impedir a nova ocupação. A reunião com representantes das polícias, civil, ambiental e guarda municipal foi na Prefeitura e a discussão foi a de como fazer a retirada de famílias que estão na área conhecida como Cantagalo na Enseada. Segundo a Prefeitura, a invasão ocorreu há poucos dias. Não há nenhum barraco erguido ainda. O que aconteceu, o que a gente está monitorando é essa orquestração de algum grupo, que a gente ainda não sabe, para uma invasão maciça. A Prefeitura defende que a área é de preservação ambiental e já estaria destinada a projetos habitacionais. É uma área pública, é uma área que vai ter uma produção habitacional, nós já fizemos a concorrência, vai ser edificada lá mais de mil residências, exatamente para fazer essa urbanização da área. Uma ação do PAC-2 é um investimento de 107 milhões de reais. Vamos aí tentar contar com o apoio total da Polícia Ambiental e a Guarda Civil também, com todo o efetivo possível lá na localidade para poder debelar essa invasão. Durante a reunião ficou decidido que a ação seria colocada em prática ainda na tarde de hoje, mas não foi o que aconteceu. Fomos até o local e apuramos a preocupação de pessoas que moram há tempos na comunidade. Com pedras, pneus velhos e pedaços de madeira, a comunidade fez um bloqueio no principal acesso ao Cantagalo. Duas viaturas da Polícia Ambiental chegaram a ficar paradas em frente à comunidade. Apesar da Prefeitura afirmar que tenta impedir a invasão de novas áreas, quem mora há tempos no local reclama de falta de informações e teme que as próprias casas estejam ameaçadas. Não tivemos nem conhecimento dessa reunião de hoje. Foi uma reunião isolada de uma administração pública que fez uma reunião à base de quê? À base de querer tirar, de qualquer forma, os moradores que estão unidos querendo a sua moradia digna e de qualidade. A Prefeitura de Guarujá entrou na Justiça com um pedido de reintegração de posse da área do Cantagalo. A administração municipal já pediu apoio à Secretaria Estadual de Segurança Pública para novas ações. Ainda em Guarujá, a Guarda Civis Municipais reivindica o aumento de salário. Hoje, eles realizaram um protesto na porta da Prefeitura e não descartam a possibilidade de greve. Os 300 guardas municipais se reuniram durante toda a manhã na frente da Prefeitura com cartazes pedem um reajuste de salário. Hoje, cada profissional trabalha em média 200 horas por mês e ganha cerca de R$ 1.500. Hoje, nós gostaríamos da tabela 7, que na realidade seria R$ 2.900. Eles também temem a chegada da temporada de verão, quando o número de turistas aumenta demais. Está a previsão de corte de horas extra. Como é que ficamos? Como é que vai ficar o Guarujá? A gente age no trânsito, age na segurança pública, na proteção dos próprios públicos. Então, a gente queria valorização. As necessidades para ser GCM no Guarujá, segundo o grau completo, categoria A e B de habilitação, são cursos de formação. Então, são várias coisas que se exigem da gente. E, posterior aí, as outras categorias que têm menos exigências tiveram avanços melhores salariais do que a GCM. Representantes do sindicato da categoria se reuniram com integrantes da Prefeitura. Querem uma decisão positiva. Caso contrário... Não vai acordar, não vai paralisar, né? Fazer o quê? Felizmente, é parar. Ficou acordado que, na semana que vem, entre quarta e quinta-feira, estaremos tendo uma reunião novamente com a comissão e com o sindicato, com a presença da presidente do sindicato, que hoje também esteve junto, para podermos estar discutindo com mais propriedade as questões que eles levantaram hoje referentes às propostas de alteração do Estatuto da Guarda Municipal do Guarujá. Policiais militares suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos a caixas eletrônicos presos desde setembro foram soltos neste fim de semana. Eles já voltaram a trabalhar dentro de batalhões da PM na região. Este advogado defende o sargento Rodrigo Sist Guedes, da Polícia Militar. O oficial é suspeito de fazer parte de uma quadrilha de estouro de caixas eletrônicos na Baixada Santista. O policial agora está em liberdade, mas passou 39 dias detido no presídio em São Paulo, segundo a defesa, de forma arbitrária. Durante um inquérito policial não se apurou nada, uma prova objetiva em desfavor do sargento Guedes. Este outro advogado também defende um policial militar, o soldado André Brito, motorista do sargento Rodrigo. Com a investigação, o advogado explica que o policial saiu das ruas. É um policial que está sendo retirado da sua atividade final para ser colocado em uma atividade administrativa. Todo mundo pede com ele. Ele pede com isso porque ele não está fazendo o que ele gosta, mas principalmente a sociedade pede porque é um policial a menos na rua. Além dos clientes desses advogados, outros dois policiais militares e mais oito pessoas são suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos. Segundo a polícia civil, depois de seis meses de investigações, foram descobertas ligações telefônicas entre PMs e ladrões. Nelas, a polícia militar dá cobertura e fala para o assaltante continuar o roubo. A denúncia é da explosão de dois equipamentos eletrônicos de bancos particulares e um da Caixa Econômica Federal. Todos foram soltos porque, além da suposta falta de provas, não ficou decidido qual justiça iria julgar o caso, se é estadual ou a federal. Enquanto isso, os advogados aguardam uma denúncia do Ministério Público. A defesa vai acompanhar o inquérito perante a Delegacia Federal e vai esperar o posicionamento do letrado representante do Ministério Público Federal, onde eu espero que seja até arquivado esse inquérito que está se instaurando na Delegacia Federal. Caso seja feita a denúncia? Caso seja feita a denúncia e o magistrado receber, logicamente, com os meios legais, essa defesa técnica vai impetar um HC para tentar trancar uma futuração penal. Mas quem desmantelou a suposta quadrilha não concorda. Essa soltura, ela traz reflexos para a sociedade, na medida em que o criminoso, sabendo que não há uma repressão por parte do Estado, estimula a prática do crime. Então, eu vejo isso com preocupação, mas a nossa função, ela foi feita e continua sendo feita. Os crimes ocorrerão e outras investigações serão feitas. E dois criminosos explodiram na madrugada de hoje terminais de uma agência bancária na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Jardim Rio Branco, em São Vicente. Após pegarem o dinheiro, os bandidos fugiram de carro. A quantia levada não foi revelada. A mesma agência foi alvo de marginais há duas semanas, mas na ocasião nada foi levado. Por enquanto, ninguém foi preso. O caso foi registrado no primeiro DP da cidade. Depois do intervalo, uma reportagem deliciosa. Um concurso de pizza promovido por um restaurante em Santos. Nós voltamos já. A rampa que dá acesso à Avenida 9 de Abril, em Cubatão, está fechada para obras de ampliação da rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Será construído um novo acesso. As obras fazem parte de um pacote do governo estadual de 328 milhões de reais, que ampliará a capacidade de tráfego na região. A interdição vai até setembro do ano que vem. As alternativas viárias você encontra no santaportal.com.br O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Santos recebe os últimos preparativos para a temporada de cruzeiros, que começa dia 10 de novembro. Limpeza, pintura, tudo para preparar o terminal para mais uma temporada. Uma nova cobertura também está sendo construída para ampliar o setor de bagagens. A temporada de cruzeiros começa no dia 10 de novembro e vai até o dia 25 de abril do ano que vem. O Terminal Marítimo de Passageiros vai receber 18 transatlânticos, sendo que 12 já passaram por aqui antes. A Anvisa preparou um estudo e fez um ranking, avaliando todos os navios que operam no Brasil. Todos aqueles que vêm aqui para Santos, que vão operar aqui, todos eles receberam a aprovação da Anvisa, que é um atestado de boas condições, de saúde, de segurança, enfim. Então, sob esse aspecto, estamos perfeitamente cobertos e tranquilos. A expectativa do diretor do CONCAS é que cerca de 700 mil passageiros passem pelo terminal. O transatlântico Emprex abre a temporada com o roteiro de quatro dias entre Búzios e Ilhabela. Agora é uma fase em que o mercado se ajusta. Também podemos considerar que entraram mercados também concorrentes, tipo Ásia, Austrália, ali o Oriente Médio. A queda seria de quantos por cento e o que representa em termos de passageiros? É isso, nós estamos falando em torno de uma queda de 7, 8%, não é nada significativo. Então, estamos falando em 60 mil passageiros a menos de movimentação com relação ao ano passado e que isso, vamos dizer, não é uma preocupação. E começaram as contratações para tripulantes. Em São Vicente, alunos do projeto Novos Navegantes já garantiram lugar a bordo. O projeto Novos Navegantes foi criado em 2008 em São Vicente. Só esse ano, 317 jovens participam do curso. Durante oito meses, eles tiveram aulas de governança, bartender, marketing pessoal e línguas, além da teoria de como atender com qualidade os hóspedes dos cruzeiros. O aluno tem que saber idiomas. A comunicação internacional, porque esse lugar é lugar internacional. Não. É segundo disso, é a oficina, o trabalho que eles queriam saber. Qual? Ele faz bar, ou faz garçom, ou barman, ou camareira. Eles têm que saber a área de cada um onde eles iram trabalhar. Os alunos são moradores de São Vicente e participantes de projetos sociais da cidade. Gustavo é um deles. Ele está finalizando o curso e já foi selecionado para trabalhar nessa temporada. Estou super ansioso para poder chegar, sair minha data de embarque e vivenciar novas experiências, tanto de trabalho quanto pessoal. Com a aproximação da temporada de cruzeiro, as empresas começam a seleção de funcionários. Mais de 40 alunos desse curso já foram contratados. Junto com eles, embarcam sonhos e desafios. Eu tenho o sonho de conhecer o mundo e talvez morar fora algum dia. Quero morar na Austrália. Já ano passado, inclusive, eu fui para fora do Brasil. Morei na África do Sul. Então, eu falei, ah, essa vai ser a oportunidade de poder conhecer vários países. Oportunidades desse tipo são a chance de jovens garantirem o primeiro emprego. No início do ano, novas inscrições podem ser feitas para outras turmas. Muitos aqui são o primeiro emprego realmente e ainda não fechou a contratação do mercado e queremos que mais gente consiga essa vaga. Difícil não gostar de pizza, não é mesmo? Um restaurante em Santos promove um concurso para os amantes do prato. Você pode criar a sua receita. O nome do vencedor será incluído no cardápio. Ainda dá tempo de se inscrever. Roberto é craque quando o assunto é criar pizzas. Das quatro edições do concurso de pizza amadora, ele participou de três. Em uma delas, garantiu a segunda colocação. E na última, no ano passado, venceu. A pizza chamada croquis leva molho de tomate, mussarela e molho pesto, que é formado por tomate, alho, manjericão, parmesão e nozes. Eu gostei, o pessoal acredita que gostaram. Tanto é que foi classificado em primeiro. Como prêmio, a pizza escolhida vai para o cardápio do restaurante. E como o Roberto já classificou duas pizzas, nessa edição ele será um dos jurados. A indicação dos próprios participantes no último concurso. Quem ganhasse, ficasse aí como jurado, até para dar oportunidade para outros participantes. É interessante, é uma brincadeira gostosa. As inscrições para o concurso podem ser feitas até amanhã pelo site da pizzaria. Qualquer um pode participar. Basta apenas gostar de pizza e ter uma boa receita na cabeça. O candidato deve utilizar no máximo cinco ingredientes para elaborar a pizza. Foi um negócio muito legal que integrou os clientes com... As pessoas têm vontade de fazer, gostam de gastronomia, então é uma oportunidade de entrar pizzas novas e sempre vêm boas ideias. A final vai acontecer no próximo dia 20, a partir das 7 horas da noite, no Clube Internacional de Regatas. O site para se inscrever é www.coquimbus.com.br Para a votação, esse ano nós fizemos uma ideia legal que todas as pizzas estarão no nosso site. A partir do dia 1º vai ter a votação, as cinco pizzas mais votadas participam da final e outras cinco vão ser avaliadas por critérios nossos. Domingo, a Fortaleza de Itaipu recebe os corredores do primeiro desafio do Forte. A prova será uma oportunidade para atletas de toda a região conhecerem um pouco mais do quartel, já que parte do percurso será pelo morro que dá acesso ao Forte Duque de Caxias. A largada será às oito e meia da manhã. Quem completar a prova recebe uma medalha. Os interessados devem se apressar, pois as vagas são limitadas. A expectativa da organização é reunir cerca de 600 corredores. O prazo termina amanhã. As inscrições custam R$ 30,00 e podem ser feitas no Litoral Plaza Shopping em Praia Grande. Outras informações você encontra no santaportal.com.br. E depois do intervalo tem Arte, Fé e Música no Caderno Regional. Nós voltamos já. Termina amanhã as matrículas para as creches e pré-escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Itanhaém. As inscrições podem ser feitas nas próprias unidades de ensino. O horário de atendimento é das oito às onze da manhã e da uma às cinco da tarde. As matrículas são referentes ao ano letivo de 2014. É necessário apresentar original e cópia da carteira da vacinação, RG do responsável, certidão de nascimento e comprovante de residência. Já estão à venda os cartões do Ilumina Santos. O projeto mudou de nome, mas o objetivo é o mesmo, ajudar quem precisa. Um bom motivo para adquirir as pequenas obras de arte e enviá-las a quem você gosta com votos de um Feliz Natal. O Papai Noel em vários pontos de Santos, trazendo os presentes de navio e praticando stand-up. Para a escolha desses desenhos, houve um concurso promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. Obras de nove artistas foram selecionadas. São doze cartões em forma de postais. Ao todo, cento e vinte mil unidades foram impressas e serão vendidas para ajudar vinte e sete instituições da cidade. Essa é a décima sexta edição do projeto, que agora se chama Ilumina Santos. Os cartões custam apenas um real. No Santa Portal, você fica sabendo como adquiri-los. Neste fim de semana, aconteceu o primeiro Festival Jovem de Música Vocacional em Praia Grande. O evento reuniu música e fé no Palácio das Artes. O teatro ficou pequeno para receber tantos fiéis. Foram seis horas de som e celebração. O primeiro Festival Jovem de Música Vocacional, realizado no Palácio das Artes em Praia Grande, reuniu noventa e seis músicos amadores da região. O principal objetivo foi esse, tentar atrair de novo aquele jovem que antigamente participava de eventos como vocação, para a igreja de novo. O evento também foi a oportunidade de artistas da região mostrarem o trabalho e divulgarem o estilo musical. Vem pessoas de todos os lugares, mostraram seu talento, todos muito nervosos, né? Mas o nosso objetivo maior não é só competir e ganhar o prêmio, né? Mas sim levar a palavra de Deus, a música, as pessoas, né? Transformar a vida delas através da música. E se depender do público, esse é o primeiro de muitos festivais que estão por vir. Tudo indica que será na praia o ano que vem e não mais aqui, para ter um público muito grande, porque esse aqui ficou pequeno pelo tamanho do evento que se tornou. Eu estou achando o evento maravilhoso, pessoas que têm o dom maravilhoso também, carisma também ótimo. Tem muito artista dentro da igreja que está com o seu dom ali, muitas vezes, dormindo e vem acabar impulsionando. Até o dia 3 de novembro, uma exposição coletiva com artistas da região pode ser vista no Teatro Municipal de Santos, na mostra Escultura, Pintura e até Literatura. Este grupo de artistas da Baixada Santista decidiu se unir para criar uma exposição coletiva com diferentes linguagens artísticas, pinturas, literatura, esculturas e até dança. O tema da mostra, o sagrado e o contemporâneo. O tema que foi proposto, eu já tinha praticamente todas as peças prontas, que vem da imagem do Espírito. Então, quer dizer, que são imagens de deuses antigos. Quer dizer, nada mais fácil do que agregar isso ao tema que está sendo explorado hoje. Já Vilar é o autor desta obra, que faz referência a Leonardo da Vinci. É a Santa Ceia, então ela está cheia, carregada de símbolos, símbolos místicos, que eu materializei através de um reaproveitamento de material, pensando na questão da sustentabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho aí os cabides que suportam os papéis, são aqueles cabides de lavanderia normais que as pessoas têm nas casas e jogam fora depois que tiram o que receberam da lavanderia. O artista plástico José Manuel explica a técnica que utilizou para elaborar as obras expostas. Há mais de 20 anos eu estava querendo abordar o barroco, o barroco no Brasil, do século XVIII ao século XIX. E eu estava fazendo patchwork também, e esticava no bastidor como se fosse uma tela natural. Daí surgiu a ideia de fazer o barroco em cima do patchwork. Até a literatura de Marcelo Rael encontrou espaço para compor a amostra, com o trecho de uma carta sobre o gênio humano, assunto indiretamente ligado ao sagrado. Talvez o último segredo da vida que os cientistas tanto querem descobrir está realmente dentro do código genômico, do gene. O gene é o dispositivo moderno da presença do sagrado no contemporâneo. Neste manto dos objetos, nome da obra do artista plástico Olegário, é possível ver até onde vai a criatividade quando se trata de arte contemporânea. Tampinhas de garrafas e até uma sandália foram usadas para a composição. As minhas obras eu puxo para o Santo Sudário, o pano que cobriu Cristo, depois da sua morte e tal. E esse aqui, por exemplo, foi usado muito material reciclado, muito lixo que eu pego na praia e tal. E deu tudo errado com ele, tudo errado. E foi um dos mais belos, se não o mais belo trabalho que eu já fiz na minha carreira de artista plástico. A exposição está na Galeria Brascubas, no Teatro Municipal de Santos. A mostra vai até o dia 3 de novembro e a entrada é gratuita. Aos fins de semana, quem conferir também vai poder acompanhar a performance das bailarinas Tatiana Justel e Giannice Ferreira, construída com referências de rituais sagrados. O Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. A edição de hoje termina aqui, pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.